Santiago Um homem amargurado Você ainda não percebeu, mas... Eu tô condenado à morte Nós vamos herdar essa casa, seu dinheiro, tudo A nossa vida vai mudar de água pro vinho O que elas não sabem é que eu já encontrei uma solução Pra não deixar um tostão do meu dinheiro pra elas Tramando sua vingança Você não tem nada a perder Você vai querer que eu... Me beije e deite comigo? Não, claro que não Propondo casamento a uma mulher inocente Não é bem que ela é ingênua Vai me ajudar a infernizar a Malvina pelo resto da vida Maria Esperança A nova novela do SBT